Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos, opa, já comecei o vídeo chutando o cone, já comecei bem. Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero estar trazendo vocês no encontro de carro aqui em Orlando, na Flórida. Muito legal, acabei trazendo a minha 458, minha 458 está ali embaixo e vamos começar aqui mostrando esses carros, galera. Olha isso daqui, 812 Superfast, então 6 litros e meio, V12, um monstro, né? Um monstro, mais de 800 cavalos, esse carro aqui é preto com as rodas cinza fosca, tem o Scuderia Shields, esse aqui tem os bancos originais, os mais confortáveis, um monstro, um monstro mesmo. Aqui nós temos chegando um Hellcat, então um Challenge Hellcat chegando, olha aqui essa 812 Superfast, que monstro, linda, linda, linda. Aqui do lado nós temos um R8 do Facelift, então nós temos o Facelift aqui, esse daqui é um tração traseira, então esse aqui é freio de metal, amarelo, eu não sei exatamente o nome dessa cor, não sei se é Vegas Yellow ou coisa do tipo, mas eu posso estar confundindo, não sou um grande conhecedor das cores da Audi. Aí ele pintou até o Cross Race ali do motor, sabe? De amarelo, que legal, ficou bem legal, carro muito bonito. E aqui eu acho que um carro que dispensa qualquer tipo de comentário, uma configuração, a cor dela é muito especial, né? Então aqui nós estamos falando de uma 812 GTS na cor triplo extrato, de halo triplo extrato. Então hoje o dia está um pouco nublado, então fica difícil de apreciar a beleza dessa cor, sabe? Mas essa cor ela tem um perolado, ela tem uma profundidade que é muito bonita, muito bonita. E o mais incrível dessa configuração é que ele optou para ter o Scuderia Shields pintado. Então como vocês podem ver, o fender dele não é em baixo relevo, né? Para receber os Scuderia Shields, ele é pintado, olha aqui, você não tem qualquer tipo de divisão, ele está pintado, ele está debaixo do clear coat do carro. Então lindo, lindo, lindo. Essas rodas também da 812, tanto da aceleron opcional, tanto para Superfast quanto para GTS, eu acho que são rodas lindas, 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 lindas. Todas raiadas, parafuso de titânio, pneu P0, olha a frente desse carro, essa 812 é linda. Eu acho que eu ainda gosto um pouquinho mais da S12 de estética, eu acho que ela é um pouquinho mais harmônica, mas essa 812 é linda também, linda, 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 assim, é uma dúvida que é difícil de escolher qual que realmente é mais interessante, porque essa daqui, ela tem uma grande questão muito importante, essa daqui é uma GTS, então o teto dela sai, que é um carro que não foi limitado, mas a produção dela foi bem mais baixa. Então como vocês podem ver, o teto aqui sai, ou se você quer deixar o teto aberto, você consegue só baixar esse vidro aqui e consegue ter toda essa sinfonia desse V12 aspirado, né, então 6,5 litros, V12 aspirado. O interior do carro, ele foi com banco preto, costura amarela e alcântara na faixa, ali no meio do carro, em vermelho, com o cinto vermelho. A combinação ali, as laterais da porta também, uma combinação que eu já vi aqui de fora, eu fiquei um pouco, não é uma configuração, na minha percepção, que eu pediria, mas novamente, nesse tipo de carro, ou em qualquer tipo de carro, quem precisa estar feliz e gostar é o proprietário. Então se o proprietário está gostando é o que vale. Ele, e que engraçado, ele optou para ter o volante com as luzes em LED, mas ele não é o volante de fibra de carbono, ele é o volante todo em couro, então até a parte ali que seria de fibra de carbono, ela na verdade está em couro, mas ele tem as luzes, as borboletas. Esse carro aqui tem muita coisa do Atelier Ferrari, né, então é um carro que realmente ele fez o spec exatamente como ele queria, sabe. Então você pode ver que as borboletas, elas, não existe opcional das borboletas serem pretas no modo normal de você montar um carro na Ferrari. Então ela pode ser prata ou ela pode ser de fibra de carbono. Qualquer outra coisa que você queira, você vai para o Atelier da Ferrari, né, e aqui você pode ver que ela é preta e ela ainda tem o pinstripe amarelo, sabe. Então realmente é um carro que tem muita, muita coisa diferente, sabe, muita coisa mesmo. Agora a configuração realmente que é bem específica ao dono, mas super legal aqui, ele tem, super legal de se ver, né, e aqui ele tem as ponteiras também pretas, né, ele não optou para ter fibra de carbono em nenhum local do carro, tanto na parte externa quanto na parte interna. Então aqui está a ponteira, a ponteira de escapamento preta, que lindo, ele colocou PPF no carro todo, 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 todo. Então vocês podem ver que aqui, ó, em volta do cavalo mesmo é PPF, ó, então você tem PPF em volta do cavalo todo, então o carro está todo protegido e um carro muito especial que precisa ser protegido, né, não tem nem o que ver. Que carro especial. Aqui nós temos um GT3 RS 991 Mark II, esse aqui é um Isaac, então asa, a parte de cima aqui da asa toda de fibra de carbono, teto de fibra de carbono e também um capu de fibra de carbono, apesar de muita gente me pergunta que esse capu, por que que o capu não é de fibra de carbono no Isaac, mas era um opcional para você ter ou pintado na cor do carro ou fibra de carbono exposta. Esse carro tem o capu por ter um Isaac de fibra de carbono, só não é exposta. Esse daqui é um Blazer Green, né, então um carro a cor de lançamento desse GT3 RS 991 Mark II, lindo, carro lindo, carro que tem vídeo no canal, caso você queira assistir, tem vídeo no canal indo buscar esse carro, eu dirigindo esse carro, indo buscar esse carro lá em Miami, nós voltamos em Miami, de Miami, com o carro com esse escapamento basicamente reto, não necessariamente é esse carro que vocês podem ver, até que ele tem, a câmera desligou por algum motivo, ele tem até o escapamento original de titânio, com abafador, mas é, foi um vídeo que foi super legal de fazer, um vídeo muito prazeroso, acelerando tudo em Miami, fenomenal. Aqui do lado nós temos uma 600LT, uma McLaren 600LT Spyder, que legal, essa daqui tem algo que é raro, sabe, na 600LT eu diria que a maioria dos proprietários não foram, não optaram por ter esses bancos de fibra de carbono, que são os bancos que são mais referidos como os bancos da cena, né, então olha aqui, olha, será que é leve esse banco, galera? Será que é leve? É muito leve agora, particularmente ele é muito desconfortável, ele é bem chato de entrar isso aí, especialmente pela, nessa Spyder com teto baixo, fica mais tranquilo, mas num carro que é Coupé então, ele é um pouquinho mais chato, mas é um banco que faz o que ele precisa. Te bota no lugar, você pode ver que ele é uma peça fixa, ou então você não vai rolar aqui no banco de jeito nenhum, vai te travar, não vai rolar o seu ombro também, e por sua vez é um banco extremamente leve, então, é, faz todo o seu papel, essa cor da McLaren é o Chicane Grey, né, é um cinza muito bonito, né, muito bonito mesmo, ele lembra até um pouco o grijo escuro da Ferrari, ele colocou até os pinstripes ali de laranja, né, então legal de se ver, aqui nós temos uma F8 Spyder, F8 Spyder preta, pinça de freio amarela, os bancos de fibra de carbono também, que legal, que show de ver, com os detalhes amarelo, costura, o pinstripe no meio e também o cinto, ele colocou até aqui a entrada de ar na lateral em fibra de carbono, esse daqui é um preto metálico, não é um preto sólido, né, então, opa, e olha o que tem isso aqui, galera, escapamento de titânio da Rift, então, essa, essa chegando aqui, um GT3 RS 991 Mark I, tamanho da asa, olha o tamanho dessa asa, galera, caramba, que monstro, então, escapamento dessa, dessa da Rift, pode ter certeza que faz um barulho super legal, F8, eu acho um carro muito bonito, eu acho todos os detalhes, muito legal essa roda aqui, também é, caramba, eu acho que ele pegou bastante chuva, porque está tudo bem sujo, até dentro ali da pinça de freio, sabe, prendeu folha, tudo mais, mas lindo, lindo, detalhe da maçaneta, sabe, aqui do lado nós temos uma, legal, uma Califórnia primeira geração, igualzinha que eu tenho, exatamente igual que eu tenho, né, mesmo modelo, só que essa daqui está 100% original, essa daqui é um Rosso Corsa, né, a minha é um Diallo Modena, e essa daqui também não tem nada, não tem nenhum acessório, né, a minha, você tem todo o lip da frente da Novitec, eu tenho o lip lateral da Novitec, eu tenho as molas da Novitec, eu tenho escapamento da tuba, eu tenho difusor da Novitec, então, o meu carro tem bastante coisa diferente, mas, por quê? Porque, galera, não dá pra, na minha percepção, sabe, estou sempre falando por mim, esse carro está assim porque o proprietário gosta, então, eu só estou falando o que eu gosto, eu acho isso daqui, ó, inaceitável, né, Ferrari, acho que o carro fica muito alto, sabe, muito alto, não só muito alto, mas a roda fica muito pra dentro, galera, olha aqui, olha o quanto pra dentro está essa roda traseira, ó, eu acho algo assim muito, na minha percepção, toda vez que eu olho pro carro, eu não gosto, no meu, então, algo que eu mudei, coloquei os espaçadores, né, a mola da Novitec, etc, já até veio do dono anterior, então, foi algo que pesou bastante quando eu estava olhando o carro, eu achei que ficou muito legal, mas esse carro está novo, 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 olha o interior, que lindo, sabe, o interior caramelo, ele tem até as luvas ali pra dirigir com as luvas, ele tem o volante de fibra de carbono, mas ele não tem as borboletas ali, em fibra de carbono, mas muito legal, painel com toda a costura branca, os bancos com a costura branca também, muito legal, muito legal, e aqui os famosos bancos pra criança sem perna, né, que eu nunca coloquei ninguém nesses bancos e eu acho que deva ser impossível, agora, uma coisa que ele tem muito legal nesse carro é que a mesma combinação que eu tenho na minha 458, então, roço Corsa com pinça de freio amarelo, isso é algo que eu acho bem legal, bem legal mesmo, ele tem a câmera como opcional, o escapamento também aqui com desenho, e esse daqui que é o difusor original da Califórnia, olha, galera, como ele é muito pra dentro, quem está há tempo no canal consegue perceber, olha a diferença, o meu ele vem todo mais aqui pra fora, sabe, e a Novi Tech pra mim faz, realmente consegue fazer algo que deixou a Califórnia, na minha percepção, muito, muito bonita, ah, ele tem isso aqui que eu não tenho, olha que legal, ele tem aqui por trás da placa em fibra de carbono, o meu é simplesmente pintado de preto, sem brilho, muito, mas um carro muito bonito, um estado muito bom, sabe, tá muito bonito, que legal, ele colocou PPF, ah, ele colocou PPF aqui, eu achei, eu já estava achando que ele tinha colocado PPF no carro inteiro, mas não colocou não, mas galera, foi isso pro vídeo de hoje, deixa a opinião, o que vocês acharam daquela 812 GTS? Primeiro, vocês gostam da 812 GTS? Vocês acham aquele carro fenomenal? E segundo, o que vocês acharam da combinação? Só eu que não gostei, ou vocês também acharam que aquele amarelo, o diálogo triplo-extrato com os detalhes vermelhos foram um pouquinho a mais? Então galera, foi isso pro vídeo de hoje, só tenho a agradecer a força e a audiência a todos, até o próximo vídeo, grande abraço!